Música Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bifes enrolados em massa folhada. Para fazer este prato de carne, vou usar os seguintes ingredientes. 400 gramas de massa folhada. 2 bifes altos com cerca de 350 gramas cada. 1 colher de sopa de margarina. 2 dentes de alho esmagados. 8 fatias de fiambre. 1 colher de sopa de mostarda. 1 ovo batido. Sal e pimenta. Farinha para polvilhar. Tempere os bifes de ambos os lados com sal e pimenta. Numa frigideira, leve ao lume a margarina e os alhos e deixe aquecer. Frite os bifes de ambos os lados sem deixar passar muito. Retire os bifes para um prato. Retire os bifes para um prato. e estenda a massa folhada. E corte-a ao meio. Barre um dos lados do bife com mostarda Cubra com duas fatias de fiambre Coloque o bife sobre a massa folhada com o fiambre virado para baixo Barre o outro lado do bife com mostarda E cubra com duas fatias de fiambre Por fim, embrulhe o bife em massa folhada Repita o processo no outro bife e coloque-os num tabuleiro de ir ao forno Pincele-os com o ovo batido Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC durante 20 minutos Depois da massa folhada cozida, estão prontos a servir Acompanhe este prato com cogumelos salteados Espero que gostem, bom apetite! Tchau Tchau